Jesus, isso é o gravação, tá gravando Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o Nerd Rect, eu sou ele Então você que não vai receber vídeo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Estamos ao vivo em live, então se você tá vendo esse vídeo em live, você tá vendo antecipado todo mundo Porque depois esse vídeo vai se tornar um corte essa parte que eu vou tá lançando no canal em formato de vídeo Então bora lá, mas tô vendo em live aqui com a galera, os reacts e Sunins, um canal novo aí, 13 mil inscritos Só que o som já lançou o dia 1º de abril, já faz tempo E o som já tá com 300 mil views, remanescentes, Itador, Yuta, Mac e Hakari, mano Certo? São os 4 mais fortes, tirando os níveis especiais, devem ser, né? Então bora ajustar aqui, 1, 2, 3, Z, Play Não sei o que esperar, mano Nível da qualidade, deve ser absurdo, 300 mil views, né? Começa a tensa Hum, já começa a coma, hein? A Yuta é especial, né? Mano, a Max se enquadra como nível especial, agora que ela tá sem a restrição, que ela tá absurda, tipo Toji Olha, essa menina canta muito Olha, essa menina canta muito O dia da por ser quem sou Eu pude me libertar Essas amarras de uma família No dia da que tentou me assassinar Imaginava que o fogo poderia me mostrar Uma queimadura Agora ficou mó bad death Essa queimadura acabou curtindo, tá ligado? Uma foto dona Para toda essa família Hey, hey, hey Energia agora é zero Hey, hey, hey E a promessa será cumprida A cidade no combate Me sinto incrível agora A gente só eu posso fazer e ver Eu devo aceitar quem sou parar Então acabar com isso tudo de uma vez Mas você sabe Que a gente será mais forte a mamãe Quebra do pão dentro e vazio Sem forças para continuar de pé Mas minha resposta é Ainda devo lutar E enfim evitar Que as vozes passadas pelo Sokuna Não tenho sentido algum Não tenho nada de perícia Como ele ser Eu sou só o Sokuna Tenso Mano, boa barra J, tá ligado? Mano, boa barra J, tá ligado? Eu sou só Eu não darei meu melhor Até o fim Até o fim Depois a quebrada Mais forte Ainda estou de bem E seguirei Até o final Para salvar o mundo das maldições Eu vou lutar Até o mundo das maldições E sei que Até o fim Agora tá Tem uns momentos que eu acho que a voz está muito abaixo do instrumental né? Tem que estar mais alto eu acho Mas É um canal novo né? Tinha aí Tinha aí A do Kim Shin Wang Dele, tá? Mano, vou dar uma olhada depois hein? Aposta é vida É apostar É a raca É moleque O meu cassino Quem se mete problema Vai arranjar Os caras cantam muito hein? Na moral hein? Parabéns hein galera! Sim. Você já perdeu, é só levanto, tradicionalmente Se aumentar a música agora você tá f*** Não mete essa porra É só Catu, Catou, 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 Catou Só um beat, tio Catu, Catou, 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 Catou O cadu cadão é f***, mano Não meteu essa não, mano O segundo mais forte atual se apresenta Eu sou o portador da ranha das maldições Não meteu essa não, mano Tá travando o vídeo? Comenta aí Salve o Cazados Animes, voltando para as lives, meu mano Então ainda não será o seu fim O que você é importante é pra quem porta pra mim também Eu te protegerei, a parte lutarei também Dei ferdiceiros na luta, qual a expansão mais forte? Também pude me empolgar, dando até que me esgode Se eu disse pra não se mover, então é melhor ficar parada Obrigado, tá capaz de trazer você, Kenjaco Caralho, até estranhou, mano Moro, tinha que voltar, né, mano Tô com uma épica nova aí, a melhor qualidade Ainda estou de pé E seguirei até o final Pra salvar o mundo das maldições Eu vou lutar, queré, não pode mais Me seguirei até o fim Somos aqueles que permanecem até o final de pé Para o fim das condições A minha resposta é Hoje você cairá Vamos setar o Cazados Animes Seu trono perecerá Pra esse tão excelente Na minha vida eu vou apostar Então seguirei em pé Aqueles que permanecem Os remanescentes Vocês pensaram que poderiam me matar Achei que tá acabando, mano O finalzinho Dá um sucunda, mano Eu acho que não, rei Olha, para bem atrás de você O quê? O que irá retornar Que isso Absurdo, tá? Absurdo, mano Do nada Eu ia som do tanto, tá ligado? Mano O canal Sanins, mano Ativar até o sininho aqui Porque eu não Tava esperando essa pedrada, mano O canal Brabo Insanins 13 mil inscritos Bora conferir aí, mano Cara, tem vários sons aí Parabéns Parabéns Equidade divina Elikira Tá ligado? Vários sons aqui Cinco folhas do Asta Pá, mano É claro que esse som do Jujutsu Kaisen Foi fora da curva Porque enquanto os outros tem 4, 3 mil views Esse pegou 300k, mano Saiu da bolha dos caras, tá ligado? Ah, mano Foi eles que fez Digo vs. Haluka Mano, eu já vi esse som Feat do Okabe Okabe, Feat Digo Caralho, mano Eu já vi um som deles Eu nem lembrava que era esse canal Tá ligado? Youtubers vs. Haluka Olha, eu já vi também Nossa Nem me associei que era eles Tá ligado? Muito foda O cara até estranhou Que eu voltei com as lives, né? Sabe que tá tão difícil assim Mas é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like pro lag Tamo junto E...